Música Imagine alguém querendo sair da igreja com este argumento Eu queria ser bom Eu queria ser como José, Daniel, Paulo Mas eu sou um fracasso espiritual Ao longo da minha vida na igreja Eu não consigo servir a Deus direito Eu sou um desastre Sabe, eu tenho visto muitas pessoas se sentirem assim Aliás, para ser muito honesto com você Esse mesmo sentimento me atinge algumas vezes Eu olho no espelho e não gosto do que vejo E talvez essa seja a sua realidade também É uma sensação meio estranha De vontade misturada com raiva Sensação de fracasso, de questionamento a Deus É como se você estivesse lutando para fazer um regime Ou estudar para uma prova E vivesse cercado de pessoas magras e caxias Que não parecem sofrer das dificuldades normais que você enfrenta Para atingir os mesmos resultados Enquanto você luta para ir à academia Luta para deixar de comer doce O outro parece fazer isso tão naturalmente Enquanto você se mata a noite toda Para tirar um 6 na prova O outro dá uma lida e gabarita Mesmo os que dizem que sofreram para conseguir o que conseguiram Parecem melhores do que você Porque afinal de contas Eles conseguiram e você não Quando passamos isto para a vida espiritual Aí a coisa fica mais séria Pois parece que alguns nasceram para ser Ned Flanders E outros para ser Homer Simpson Para uns a religiosidade parece ser algo tão natural Para outros Eles passam a vida lutando contra a vontade De não ir à igreja E até vão Mas por obrigação É interessante que Lembrando o desabafo inicial dessa reflexão Eu percebo que quando as pessoas falam de fidelidade Os exemplos citados geralmente são os mesmos As pessoas só falam de Daniel De José Mas vem cá A Bíblia também fala de Jacó Davi Pedro E outros que Pelos olhos humanos Era um fracasso em figura de gente Hoje eu sei que nós celebramos a figura do rei Davi Porque ele é um personagem do passado Mas pela sua ficha de assassinato Adultério E tudo mais Eu tenho certeza que se Davi vivesse hoje Ele não seria pastor de nenhuma igreja que conheço E o Salmo 23 Não estaria publicado em nenhum órgão oficial da igreja Pegaria mal pelo que ele fez A Bíblia É de todos os livros que eu conheço O mais honesto do mundo Porque ela mostra o quadro De pessoas Que fracassaram Isto é um quadro terrível De pessoas que tiveram fracasso moral e intelectual Mesmo fazendo parte do povo escolhido de Deus E o que são os cristãos de hoje Se não a continuação dessa história E olha que eu não estou me referindo aos crimes espantosos cometidos pela igreja Como as cruzadas, a inquisição espanhola Ou a caça às bruxas Eu estou falando de problemas comuns do dia a dia Que eu e você enfrentamos em nossa jornada espiritual Eu não acho que a Bíblia trouxe tais exemplos de fracassos Para nos incentivar ao pecado Para nos incentivar às coisas erradas Mas apenas para nos mostrar três coisas Primeiro Esses homens caíram Mas não ficaram caídos Eles não ficaram prostrados O seu erguimento foi maior do que a sua queda Porque Deus lhes deu outra chance Segundo Se existe na Bíblia Espaço para homens com tantos problemas como Pedro e Davi Certamente existe na igreja Espaço para pessoas como eu Deus pode me usar E pode me erguer a despeito de mim mesmo E em terceiro lugar Eu devo ter a humildade de saber Que eu não posso me assentar na cadeira de juiz Achando que eu estou certo E que o mundo todo é errado E ficar sempre criticando a igreja por tudo Pois muitos dos problemas que a igreja tem hoje Tem a ver com a minha pessoa Afinal de contas eu também erro Uma vez Alguém escreveu para o jornal The London Times Senhores O que há de errado com o mundo? A resposta Foi talvez a mais curta da história Prezado leitor Eu Sinceramente O editor Humildade Sinceridade Perseverança E um chazinho de camomila com biscoito Não fazem mal a ninguém Tenha paciência E experimente você também Ainda Ainda Legenda Adriana Zanotto